Olá, meus amigos, esse é o roteiro para quem quer fazer a Serra da Macaca. Como eu estou em Goiânia, eu saí 5 horas da manhã para dormir em Piracicaba, inclusive fazer um pequeno tour pela cidade. Por que Piracicaba? Você pode andar até Tietê ou Itapetininga, mas corre-se o risco de não achar acomodação e Piracicaba não tem erro. De Piracicaba, no dia seguinte, você sai estredo rumo a Itapetininga e São Miguel Arcânes. Trechos tranquilos e estradas maravilhosas. Quando você entra na Serra da Macaca, no Parque Carlos Botelho, você já está num mundo diferenciado. Mata Atlântica, em sua forma original, muita água, muita paisagem. A estrada é cheia de mirantes, de pontos de parada que sempre tem alguma coisa para ver. Esse roteiro serve também para quem não esteja aqui na nossa região. É só você tirar como ponto de partida a cidade de Piracicaba. O roteiro está aí. Eu espero que alguém faça. Olha o mapa aí. Goiânia, Itumbiara, Trevão, Frutal, Barretos, São Carlos, Rio Claro e Piracicaba. Em Piracicaba, tem que dar uma turistada pela cidade. O hotel que eu fiquei é esse, Colina Parque Hotel. Um café da manhã espetacular. Olha o salão do café da manhã. E um preço super justo. Saindo do hotel, começando a segunda etapa da jornada. Tietê e Tapetininga e São Miguel Arcanjo. Aqui, a entrada de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. É bom dar uma paradinha, comprar uma água, porque você só vai ter apoio na estrada aqui na Casa do Bolinho de Frango da Rose. Além de tudo, é ponto de parada para foto. Continuando em frente, logo aí adiante, a entrada do parque. Eles controlam. E o parque só pode ser feito durante o dia, das seis da manhã às sete da noite. De resto, é curtir essa estrada, parar nos estacionamentos e visitar todas as belezas que tem aí. Aonde tem um estacionamento, tem sempre um ponto turístico, um ponto para você visitar. E agora, chegando em sete barras. Eu continuei, fui até registro, encontrar meu amigo Geraldo, que jantamos juntos. Qualquer dúvida sobre esse roteiro, entre em contato que eu terei o maior prazer de passar.